13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. Meu nome é Flávia, tenho 29 anos, sou da União dos Muitos Socialistas do PCdoB no Rio de Janeiro. E é o 2º Congresso do PCdoB que eu participo. E depois das mobilizações de junho, que trazem uma marca muito profunda na política brasileira, o PCdoB tem um congresso que consegue apontar perspectivas, consegue apresentar um programa, um projeto para o Brasil que consolide o aprofundamento de mudanças, que passa por reformas estruturantes e que correspondem aos anseios da juventude, que foi as ruas no mês de junho. É um programa que consegue apontar um rumo para o Brasil, que tem um horizonte no socialismo, que tem um horizonte em outros marcos de sociedade que foram questionados nas ruas. E a juventude, eu acho que acaba tendo também um arco muito importante nesse Congresso. E o PCdoB está de parabéns por essa realização. E a gente tem aqui um objeto importante de luta, de travar a luta política. E a gente sai aqui muito animado, com muito gás, com muito ânimo, com muita coesão política para conseguir construir um novo pacto político no Brasil, para conseguir colocar o povo no centro das transformações e das reformas que o Brasil precisa para se desenvolver com soberania, com democracia. E é isso. Viva o PCdoB, viva o socialismo, que estão aí para construir, ajudar a construir mais capítulos da história daqui para o Brasil. 13º Congresso do PCdoB. Para avançar nas mudanças.